E aí Mano, tem dois, tem dois sonhos negados Um cara de fundo, um cara de fundo Tem um mal todo junto com o bomba Vou voltar o bomba Estou um pouco atrasado, eu posso te apagar aqui também Ben, chega na flecha da RKZ, rápido Rápido Rampa, rampa, Léo Rampa, rampa, Léo Rampa, rampa Você mandou o carro, velho Amassou demais Amassou demais Amassou demais